Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo pra vocês, gurizada, Fortnite, na área. Mano, vamos tentar uma vitória solo, pelo menos uma partida boa aí. Vamos cair aonde, manos? Vamos cair lá... Mano, vou cair lá naquela cidade da florestinha, mano, lá é GG, tá ligado? E fica esse barulho do caminhão do Papai Noel, né, mano, do ônibus. Muito zoado, mano, vamos cair lá, vamos cair lá, vamos ver se alguém mais vai cair. Ah, vamos, né, mano? Mata que ninguém cai junto com o Toys. Na velocidade do pai, mano, eu tô com... Hum, mano, não dou muito bem com esse personagem aqui não, hein, não sei, cara. Eu me dou melhor com as mulheres, cara. Não sei, cara, eu jogo melhor com as mulheres, não perguntem por quê. Mas é verídico, né, mano? É verídico, pelo jeito não tem ninguém aqui não, hein. Pelo jeito não tem ninguém aqui não, vamos cair ali direto no baú. Secão no baú, mano. Opa, é aqui, hein. É aqui o baú. Hum, já pegou um Poison aqui, mano. Esse escudinho que dá 25 de escudo e 25 de vida, perdeu um pouco o... Opa, tem outro baú. Perdeu um pouco, digamos que... Ah, o valor, né, depois que veio o mini shield, porque... Ele não se tornou tão útil assim agora, é melhor guardar o mini shield do que guardar o Poison, não sei lá. E outro baú, mano, a gente tá cheio dos baú já. O que vem aqui? Beleza, uma M4, já vamos... Já vamos separar aqui a nossa bolsa. Botar M4 e AK aqui na frente. Tacar o full kit lá pra trás. Só vou... Opa, mini shield, ó, mano. É isso que eu tô falando. Já vou usar de uma vez aqui o mini shield, os dois mini shield e meter o pé, mano. Se precisar, depois eu uso o Poison. O Poison. Opa, mano, aí sim, hein. Já vou usar esse kit 50. E já pegar a nossa arminha de volta. Mano, full escudo com M4 vai dar bom. Só preciso de uma 12. Opa, pedi, pedi, já apareceu, né, mano. Pegar aqui, pegar aqui a armadilha. Mas não tem munição aqui. Ok, mano, vamos meter o pé aqui dessa casa. Não tem mais nada aqui pra nós. Tem mais nadinha pra nós aqui. Vamos ali naquela casa. Mano, parece que não caiu ninguém por aqui. Literalmente ninguém. Anyone, anyone. Opa, outro baú, mano. Nossa senhora. Nos temos bem aqui, só cheio dos baús. Pegar aqui de uma vez o baú. Ai, mano, não bateu nunca no crítico ali. Mas deu boa. Hum, mano, aí sim. Aí sim. Mano, o que eu faço agora? Eu sou obrigado a trocar. É, tinha um mini shield só, não ia prestar muito. Então eu prefiro ficar com o Poison que tá 25 de vida e também 25 de escudo, né. Pegar aqui o tijolinho, subir aqui. Às vezes tem um baú aqui, um item. Tem madeira. Só madeira, mano. Ok, essa casa aqui não tem nada. Não tem era nada. Às vezes tem baú aqui também. Opa, tem baú, hein. Meu Deus, já foi quantos baú nessa partida? Ih, agora veio mini shield. Três mini shield. O que que eu faço, mano? Agora... Eu não vou pegar, mano. Não, será que eu pego? Eu vou pegar, mano. Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui o Poison pelo mini shield, porque vale mais a pena. Três mini shield, né. Dá 50 de escudo, melhor do que o Poison, eu acho. Que dá 25 de escudo e 25 de vida. Vamos ver se tem alguém aqui, mano. E parece que não. Ou me parece que sim. Opa! Mano, não é todo dia que isso acontece. Cadê o outro cara que ele tava mirando? Tá lá. Tá lá. E o cara corre, ó. Mano, não é todo dia que isso acontece, não, hein, mano. De eu pegar o cara à costa, assim, não. Geralmente eu que sou o cara que morre ali, costinha. Aí sim, mano. Agora estamos cheios do escudo. Você é louco. Você é louco. Cheio dos escudos, mano. Será que ele já foi naquela casa ali? Essa casinha aqui. Às vezes tem baú. Não. Não tem baú. Ah, já foi. Ele já veio aqui. Tomar cuidado com o cara que tava por aqui, mano. O cara pode ter corrido pro outro lado. Ah, já pegou a munição ali. Ok, mano. Vamos meter o pé daqui. O cara provavelmente veio da torre, então... Não tem por que eu ir na torre também. Cadê o cara, mano? Tenho certeza que se eu for pra lá eu vou morrer, porque o cara deve estar camperando me esperando. Então eu vou meter o pé pra cá, mano. Você é louco. Não vou atrás do cara, não. É provavelmente que ele esteja camperando. Não sei porquê. É só uma... Só uma intuição. Ah, não. Subiu aqui? Sério mesmo? Sério mesmo? Vamos pra cá, então. Opa! Você é louco, mano. Você é louco. Foi tiro aqui em mim. Foi tiro em mim, mano. Certeza. Certeza. Veio de costas. Veio de costas. Cadê o cara? Cadê o melhante? Apareça, ó. Construiu uma parede ali sem querer. Uma debô. Cadê o melhante, mano? Cadê você? Apareça, jovem. Hum, ok, mano. O cara deve estar camperando, cara. Vamos esperar se ele vem aqui ou não. Safe vai fechar, mas é logo ali. Então estamos pertinho. Vamos quitar, então. O cara não aparece. Nunca. Vamos vir aqui já. Conseguir nosso spotzinho aqui. Bom, já passaram por aqui, então. Não tem porque eu entrar aqui. Já que lotearam tudo mesmo. Lotearam tudo. Vou pegar aqui umas madeirinhas. Estou precisando de material. Estou necessitando de materials. Já estamos no safe, hein? Então está sussa na navussa. Vou subir aqui. Nossa, mano. Onde é que deu o safe? Deu lá no fim do mapa. Ok, ali tem... Opa, tiro. Tiro, tiro na cidade. Tem tiro na cidade. Nem vou aparecer ali. Será que eu vou na cidade, mano? Matar alguém, conseguir loot. É uma tentação, né? É uma tentação ir na cidade, mano. Não, não vou, não vou, mano. Se eu for, eu vou morrer. Eu vou só custear aqui. Ou se tem alguém aqui? Não, não deu pra ver ninguém. Então vamos só... Custear aqui e ver se eu escuto alguma coisa. Opa, escutei alguma coisa. Ali. Nossa, mano. Já tirei. Ah, beleza. Pedra. Você é louco, mano. O tiro atravessou. Meu Deus. Essa 12 me salvou agora. Mano, certeza que o tiro de M4 atravessou, cara. Foi muito do lado, então. Você é louco, mano. Você é louco. Pelo menos pegamos aqui uma 12 roxa. Agora é GG, né, mano? Vamos subir ali na montanhazinha. Pegar um spotzinho no safe já. Vamos lá, mano. Preciso usar esse meu mini shield logo. Completar com o shield depois. Ficar com tudo sem, né, mano? Tamo galudo. Mano, eu vou construir aqui. Só vou destruir essa árvore. Pegar um pouquinho de madeira. Se bem que eu peguei já a madeira do cara, mas... Pegar mais. Pegar mais, né? Nada é muito pra nós. Mostrei tudo errado, né, mano? O que faz a pressa, né? Não sei porquê. Eu sempre erro a hora da base ali. Vou me encher aqui de shield. E aí sim, mano. Aí a gente fica galudo, né? 100% de vida e shield, mano. Aí diz que eu tô falando. Diz que eu tô falando. Eu não vou fazer mais uma... Opa! Escutei tiro. Provavelmente o safe não vai fechar em mim. É muito óbvio que não. Mas, né? A gente fica aqui o quanto pode. Esperar o safe vir. Se fechar aqui, mano, é GG, tá ligado? Mas não vai fechar aqui, mano. Certeza que não. Opa! Opa, se fudeu. Opa, tomou, mano. O cara se fudeu. Ele veio. Eu dei um tiro e ele caiu, mano. Quando ele caiu, eu sabia já que ia matar ele agora. Porque ele ficou num spot muito horrível. Ó, tem escudo ali. Eu não vou pegar os itens agora. Vou esperar fechar o safe, porque... Pode vir alguém aqui correndo, né? E me matar. Então vou dar uma olhadinha aqui primeiro. Ó, tem uma 12 azul ali. Ó, tem um shield, né? Isso que importa. Isso aqui é shields. Shields! Tá, ok. O safe não fechou aqui. Como eu já estava esperando, né? Do jeito, não vem ninguém de lá, não. Pode vir alguém do safe. Vou usar esse meu escudo, mano. Pra já encher aqui e pegar outro lá embaixo. Porque é sempre bom ficar com a vida cheinha. Então... Tá. Dá pra ver que não tem ninguém. Agora sim eu vou pegar os itens. Agora sim, né, mano. Agora sim, mano. Dois escudinhos. Tem uma sniper. Vou pegar esse sniper, mas... E agora? E agora? No lugar de 10 mini shield? Ou no lugar de dois shield? Agora ficou uma dúvida, mano. Eu preciso da sniper. Eu vou ter que botar no lugar dos 10 mini shield. Eu vou ter que fazer isso. Porque não tem escolha, não. Vou ter que pegar aqui... A minha sniper. Vai ser útil a sniper agora no final da partida. Nossa, achei que ia perder HP. Você é louco. Mano, eu vou ter que correr pro safe. Eu vou só trocar aqui minha... Nossa! Só vou trocar aqui minha bolsa. Do shield pela sniper e vou... E vou correr, mano. Eu tô longinho da safe. E tô vendo que eu vou tomar uma bala daqui. Não. Ih, mano. Nossa, parece que eu escutei alguma coisa aqui. Sei lá. Opa! Eu vi alguém ali? Atrasar o pé... Ali! Nossa, mano. Tomou. Nossa, mano. O cara perdeu o quanto de HP. Sem ter pouquinho. Se fodeu. Cadê o cara? Cadê o cara? O cara subiu? Não! O cara lá. Meu Deus, mano. O cara é bom de mira, hein? O cara é bom de mira, hein? Tá, mano. Já vou ter que usar aqui meu escudo, cara. Não deu nem tempo. Não deu nem tempo de... Ser feliz com meus escudos. Cadê o cara? O cara tá atrás da árvore, né? Certeza que tá atrás da árvore. Mano, o cara tá arreladinho. Só se ele já usou um escudo aí. Porque eu dei um tiro de sniper. Vou ter que atrás da árvore uma vez. Ele tá ali, eu tô ligado. Ah lá, o cara. Ah, mano. Bom, o safe aqui não vai fazer tanto dano em nós. O cara tá onde, mano? O cara deve ter subido essa montanha. Tem que subir aqui também. Vai. As pedras não deixam se construir muito bem aqui, né? Mas a gente se vira. A gente se vira como pode. Tá, mano. Cadê o cara, velho? O cara tem que tá por aqui. Foi pela safe. A safe tá devagarzinha mesmo. Então tá mais de boa. Mano, eu já vou construir aqui. Sem dó. Sem dó eu vou construir aqui, mano. Eu sempre faço uma parede fora, cara. Não sei porquê, mano. Se é louco. Vai ter uma raivinha. Ah, mano. Por que o safe não tá em mim? Ah, mas ela tá pertinho. Mas esse pertinho aqui no final não é muito bom não, né? Porque... Sempre tem alguém mirrado. Sempre tem alguém mirradex. Deixa eu liberar um espaço aqui na minha bolsa. Ah, mano. Tem alguém aqui. Ah, o cara. Nossa, mano. Achei que ia morrer. Meu Deus, cara. Fudeu. Eu me fodi já. Se eu quisesse meu kit agora... Ah, o cara não tem escudo. Nem mini shield, mano. Sério. Ai, tomei. Tem uma sniper douradinha, né, mano? Ah, cara. Eu achei que ele ia matar. Até congelei aqui. Mas eu tô mortaço da Silva. Tô mortaço, mano. Tô mortaço. O cara não tem escudo, não, mano. Olha que raiva. Não. Não caiu nada ali. Até achei que alguma coisa tinha caído na escadinha. Mas, enfim. Não tem nada, né? Fechar essa portinha. Eu já tô full madeira, pelo menos. Agora eu tô com bastante material. Quer dizer, bastante madeira. Porque metal, né? Só aquele abraço. Vou pegar essa sniper aqui. Não sei porque que eu tô olhando pra ela. Vou tirar essa azul de uma vez, mano. Porque... Sei lá. Sei lá. Tem dois drops. E agora? E agora, mano? Cinco vivos. E eu não estou vendo ninguém. Mano. A vontade de ir naquele drop é grande. A vontade de ir no drop é grande, né? Eu vou quitar daqui, mano. Vou ter que quitar daqui. Vou quitar de uma vez. Sem pensar muito na manhã. Porque é só munição. Ah, não tem escudo, cara. Tem escudo. Opa, tem alguém lá? Não sei. Deve ter alguém ali perto. Tá, tem alguém lá na direita, mano. Tem que vir por aqui. Eu vou construir aqui, mano. Sem pensar muito, não. Cheguei no safe. Tenho que construir de uma vez. Ah, mano. Buguei, caralho. Só quero a madeira. Usar um pouco de madeira. Ai. Tem uma árvore. Calma. Cadê o cara? Meu Deus, caramba. Os caras estão se matando loucamente. Vou tirar essa árvore daqui. Tá vendendo uma raiva essa árvore. Isso, some daqui. Some daqui. Eu quero fazer mais um andar aqui. Vou fazer de madeira mesmo. Só pra... Só pra ver. Três vivos, mano. What the fuck. Só precisa de escudo, cara. Ah, cara. Os caras ficam pulando que nem umas pereca, louca. Tá atrás da árvore. Tô com medo, mano. Eu parecia que eu tinha visto alguém ali na montanha, mas enfim. Ah lá, os caras se mataram. Agora não tem como acertar aqui do sniper. Os caras tão se movimentando muito. Ah, não tem como. Os caras tão pulando que nem louco. Opa, matei. X1, mano. X1. X1. Meu Deus. Cadê o cara, mano? O cara tá ali atrás da árvore. Sai daí. Ele deve tá relado, mano. Tá se relando, certeza. Ah. Ah, mano. Ele tá na safe. Ou não? Não, ele não tá na safe. Cadê você, milhante, mano? O cara tá no X1, mano? Quando chega essa parte final, começa a ficar tensa. Fazer uma porta aqui, porque depois eu vou ter que quitar daqui, mano. Já tá com seis segundos de safe. Ali é humilhante. Nossa, mano. Ele atirou na árvore. What the fuck? Cadê tu? Nossa, eu vou vazar daqui, mano. Tem que ir pro safe. Tem que ir pro safe agora. Vem safe. Vem safe. Ah, meu cara tá subindo. Ah, vamos ter que subir a montanha. Eu tomei muito. O cara tem bazuca, mano. Tem uma cuidado. Se ele for aqui, ele deve tá por aqui, mano. Meu cara. What the fuck? Ah, não, mano. Não, não, não. Não, trollei. Trollei, cara. Eu vi a construção dele ali na frente. Eu achei que ele tava ali, mano. Ah, ele tava atrás de mim, mano. Ah, trollei agora no final. Mano, se quem em segundo... Ah, mano. Dá um desânimo quando eu fico em segundo. Perco agora no final. Mas nem sei. Espero que vocês tenham gostado. Pelo menos eu fazer uma partida da hora. O cara também tava sem escudo, mano. Ah, eu podia ter ganhado isso aqui. Eu trollei agora no final. Se o safe desse em mim, era GG, né? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like que me ajuda demais. E é isso, galera. Aquele abraço. Sejamos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Ah, mano. Quase deu vitória. Foi por pouquinho.